A partir deste sábado, muitos turistas começam a chegar a Foz do Iguaçu para passar o feriadão de carnaval. E a cada temporada, os hotéis inventam mais diversão para os hóspedes. Foz do Iguaçu irá receber muitos turistas nesse feriadão de carnaval. Os hotéis se preparam para recebê-los muito bem. Toda a hotelaria está fortemente preparada, colocando à disposição preços especiais, alguns pacotes, a gastronomia também se preparando para atender todo esse público. Aí os atrativos, já com todo o seu staff operacional, estão preparados para atender um número maior de visitantes nesse período. Ano passado, a ocupação dos hotéis aqui na cidade era de 88%. Já neste ano, houve uma pequena diminuição de 4%. A saída que os hotéis encontraram foi aumentar os preços dos pacotes de hospedagem. Nesse hotel aqui de Foz teve um aumento de 25%. Só que também fizeram uma programação especial nesse feriado, com atividades recreativas para toda a família. Porque a gente também criou uma série de atrativos dentro do resort para esse feriado. Então, nesse período de carnaval, a gente vai estar recebendo a turma da Mônica, com os personagens que são atores, mesmo contratados pela Maurício de Souza, que mantém a magia do personagem. A Mônica fala com a voz da Mônica, o Cebolinha fala com a voz da Cebolinha. A gente criou um novo espaço no Bourbon, que é o Bourbon Fun Place, que tem cinema, que tem jogos eletrônicos, boliche. Então, são alguns atrativos que a gente inseriu nas atividades de carnaval. E a gente vai fazer uma programação bem interessante para quem estiver hospedado aqui conosco. Apesar das reformas que estão acontecendo nas pontes que ligam o Brasil ao Paraguai e a Argentina, os turistas ainda continuam com o interesse de visitar os países vizinhos para fazer compras. Então, a gente tem um movimento bem interessante brasileiro e eles vêm para cá para curtir o resort, mas também para curtir o destino. Visitar as cataratas, ir a Puerto Iguaçu na Argentina, para comprar os amenities que tem do lado da Argentina, o vinho, a parte de culinária deles também, que é muito boa. Vão visitar a cidade do Leste, que, enfim, todo mundo acaba vindo para cá, para Foz do Iguaçu, compram o eletrônico, compram uma lembrança para levar e fazer os passeios. São os passeios que acabam atraindo realmente o público para Foz do Iguaçu.